É um prazer estar vestindo essa camisa do SCAR, muito feliz pelo momento. Meu nome é Edmilson Carlos Abel, ex-atleta profissional de futebol, hoje treinador formado pela CBF Academy. Tenho a licença A, tenho a licença B, estou pré-inscrito na licença PRO. Vim para ocupar o cargo de assistente técnico da equipe profissional. Estou muito esperançoso que possamos fazer um grande campeonato nessa Série B e, por que não, conquistarmos o acesso para a Série A3. A gente conta com o apoio de todos, muito obrigado pelo apoio, pela compreensão, pela receptividade e muito esperançoso para fazer um grande trabalho vestindo essa grande camisa do SCAR.